Fala galera, mais um de vocês e... sim, hoje eu vou mostrar um... eu construí um jogo chamado... Comunidade Brasileira do Retro Studios, sim, é... Retro Studios, tipo, é um jogo que você volta no tempo do Roblox e eu resolvi fazer um negócio aqui... É tipo, literalmente a comunidade do Roblox de Retro Studios, sim, vocês podem conversar com os brasileiros aqui... Aqui, tipo, você pode conversar assim... Então é bem simples esse jogo, tipo, você pode jogar, tem vários lugares assim no jogo... É legalzinho você ficar jogando ele aqui, conversar com os brasileiros, eu vou deixar o ID do jogo na descrição... Você vai no Retro Studios, vai colocar o ID do jogo, e... Lá na página de games do estúdio, você entra lá, coloca o ID, aí você vai para o jogo assim... Aí você entra e conversar com os players aqui, tá bom? É bem simples e... é... é bem simples, ok? Se vocês gostaram, eu só queria falar isso mesmo... A ver...